Subiu para nove o número de vítimas mortais do maior sismo dos últimos 25 anos em Taiwan. De acordo com as autoridades locais, mais de 900 pessoas ficaram feridas e cerca de 130 estão desaparecidas. Devido às falhas de rede provocadas pelo tremor terra, foi perdido o contacto com 50 pessoas que viajavam em mini autocarros num parque nacional. Acredita-se ainda que há mais de 70 pessoas presas debaixo de escombros, incluindo seis que estão retidas numa mina de carvão. As autoridades acreditam que conseguirão resgatá-las com vida. O tremor terra teve uma magnitude de 7,4 na escala de Richter e fez ruir edifícios, provocando falhas de energia e deslizamentos de terras na ilha, onde residem cerca de 23 milhões de pessoas. Todas as mortes ocorreram no município de Hualien. Três das vítimas estavam a caminhar e foram atingidas por rochas no desfiladeiro de Taroko, lugar muito visitado por turistas. A queda de pedras matou também um camionista que estava prestes a entrar num túnel na autostrada. O epicentro registrou-se perto da cidade turística de Hualien, na costa leste de Taiwan. Várias réplicas impediram que as equipas de resgate e salvamento começassem de imediato os trabalhos para retirar sobreviventes dos escombros. O sismo foi registrado por volta das 8 horas locais, ou seja, quando era uma da manhã em Lisboa, e apanhou muitos em hora de ponta a meio das deslocações para o trabalho. Foi sentido também nas Filipinas, no Japão e na China. Obrigado. 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 Obrigado.